Olá, uma boa tarde para você que nos assiste. Estamos de volta mais uma vez com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que tem as informações para a gente. Olá Ney, o que você tem para a gente? Olá Leandro, agora à tarde o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com o governador do Ceará, Camilo Santana, aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião já terminou. Mais cedo pela manhã, Michel Temer participou em São Paulo do maior encontro mundial sobre agronegócio que discutiu o futuro da agricultura. Michel Temer destacou o apoio que vem recebendo do Congresso Nacional. Ele citou, por exemplo, a aprovação pela Câmara dos Deputados da desvinculação de receitas da União, ADRU, mecanismo que permite que o governo use livremente 30% das receitas de impostos e contribuições federais. Veja na reportagem de Luana Kari. Na abertura do fórum Agribusiness, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu um manifesto de apoio ao governo, assinado por 46 associações e entidades do agronegócio brasileiro. Temer agradeceu e destacou a importância do setor e a necessidade de estimular o investimento estrangeiro no país. Não é excessivo lembrar que o agronegócio aqui no Brasil responde por mais de 40% das exportações e por 25% dos empregos e por cerca de 20% do PIB do nosso país. Então, o Brasil e o povo brasileiro devem muito à agricultura brasileira. Não é preciso dizer que nós exportamos etanol, carne, bovina, frango. Agora, logo depois de agosto, eu mesmo pretendo viajar por vários países para incentivar o investimento estrangeiro do Brasil, em parceria com o agronegócio, em parceria com a indústria, com o comércio. O presidente lembrou a importância da reunificação do país. Disse que, enquanto a extrema pobreza existir, é preciso manter programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida e defender o investimento da iniciativa privada como forma de combater o desemprego. Não há nada mais indigno para um indivíduo do que o desemprego. Ele sente-se não participante da cidadania. E um dos preceitos fundamentais da Constituição, que abre logo a Constituição, é o que determina que a política governamental leve em conta a dignidade da pessoa humana. E, ora, volto a dizer, nada mais indigno do que aquele que está desempregado. Ele recupera a sua dignidade na medida em que recupera o emprego. Mas, para recuperar o emprego, é preciso que a indústria cresça, é preciso que a agricultura continue a crescer, que o comércio cresça. Portanto, é preciso confiança. É preciso que as pessoas digam, é importante investir no Brasil. O presidente Michel Temer também lembrou dos avanços conquistados nos 47 dias em que está à frente do governo, como a reaproximação entre o Executivo e o Legislativo, que permitiu, por exemplo, a aprovação da desvinculação das receitas da União, a DRU, um mecanismo que dá mais liberdade para o governo administrar o orçamento, e também a aprovação da nova meta fiscal. Temer ainda destacou a renegociação da dívida dos Estados e a proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos públicos. Em pouquíssimo tempo, nós conseguimos, por exemplo, parece irrelevante, mas na democracia não é, é estabelecer uma conexão, Turra, entre o Executivo e o Legislativo. Porque no Estado Democrático tem que haver uma interação destes dois poderes. No Estado Autoritário, não. Você ignora o Legislativo, onde está a representação popular. No Estado Democrático, você depende, para aprovar os vários pleitos governamentais, você depende do apoio do Congresso Nacional. O meu objetivo não é eleitoral. O meu objetivo, nesses dois anos e meio, se eu ficar em dois anos e meio, ainda o episódio é do Senado Federal. Eu sou cauteloso em relação a isso. E o Senado deve decidir em agosto. Mas se eu ficar os dois anos e meio e conseguir colocar o Brasil nos trilhos, para mim é o quanto basta. Eu não quero mais nada da vida pública. E o ministro das Relações Exteriores, José Serra, também participou desse evento em São Paulo e destacou que a agricultura brasileira tem um enorme peso no comércio exterior. Segundo ele, o governo tem trabalhado para reduzir os custos de produção. Esse setor tem 20% da produção no Brasil. Portanto, ele contribui o dobro do seu peso na questão do comércio exterior. Ajuda a evitar crises de balanço de pagamentos e ajuda também a segurar a inflação, sobretudo em relação ao que acontecia décadas atrás. É um setor que se modernizou e que ainda pode avançar muito, porque ainda há muita perda de grãos, ainda há muitos problemas de transporte, de armazenamento. Mas isso, além de um diagnóstico, aponta também para soluções, para uma diretriz de governo. E nós vamos nos debruçar no governo exatamente para redução de custos. O custo do Brasil tem que cair na agricultura, na indústria, em tudo. Já o ministro da Agricultura reforçou a importância do Brasil no cenário mundial. Para ele, o país tem muito espaço para crescer. Nós temos um estoque gigante de terras a serem ocupadas, que estão hoje ligadas à pecuária. O Brasil usa apenas 8% do território dele para fazer agricultura. É 8%, é nada. Então, nós temos espaço. Se o mundo precisar de mais alimentos, nós temos capacidade para fazer isso, não só de terras, mas de conhecimento, de tecnologia. Nós somos o único país do mundo que tem agricultura tropical, como nós fizemos, e de excelente qualidade. E, importante, competitiva no mundo, mesmo com as questões de logística ruins que nós temos hoje. E a produção agrícola, um dos pilares da economia do país, lidera as exportações com produtos como o café e a soja. Uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa permite o aumento da produtividade com a conservação dos recursos naturais. Até 2030, um terço dos produtos agrícolas comercializados no mundo devem ser brasileiros, de acordo com projeção do Ministério da Agricultura. Com o constante crescimento da atividade no país, evoluíram também as tecnologias para aumentar a produtividade no setor. Graças ao trabalho da Embrapa, o Brasil é hoje referência na área de pesquisa e tecnologia agropecuária. O foco nosso de trabalho, ao longo desses anos todos, sempre foi focado no produtor, ou nos sistemas de produção nos diferentes biomas brasileiros. Produzir com sustentabilidade é uma prioridade da Embrapa. Atualmente, existem tecnologias que permitem aumentar a produção sem expandir a área cultivada. São técnicas que visam mudar a forma de usar o solo para elevar a qualidade ambiental e a competitividade. Um dos sistemas utilizados pela Embrapa é a integração lavoura-pecuária e floresta. Aqui, a produção de grãos pode ser multiplicada sem precisar derrubar uma única árvore. É uma forma de aumentar a produtividade com baixo impacto ao meio ambiente. Mitigação do efeito estufa pelo sequestro de carbono, redução de emissão de outros gases, como o óxido nitroso, que é um dos gases que a gente tem uma preocupação grande com ele, redução de metano por aumento da eficiência na produção desses animais, ou seja, mais quilo de carne produzido por unidade de carbono emitida. Nessa rotação, nós temos obtido aumento na produtividade de grão da ordem de 10% a 20%. Na integração, é feito o cultivo de grãos e, ao mesmo tempo, o plantio de pasto para alimentar o gado e de árvores para melhorar o meio ambiente. Em todo o Brasil, o sistema é utilizado em cerca de 2 milhões de hectares. Com maior representatividade nas regiões centro-oeste e sul, a técnica de integração lavoura-pecuária e floresta também beneficia o produtor rural, já que exige menos agroquímicos e aumenta a oferta de alimentos. A estimativa é de que, nos próximos 20 anos, mais de 20 milhões de hectares adotem esse tipo de produção. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento ou às 6 da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui na TVNBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!